Rapaziada, salve, salve, pimpijossos aqui, recadinho rapidão. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos senhores, deixa o like e compartilha. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, demorou que o YouTube não tá mandando a notificação de que os vídeos estão subindo. Lembrando a todos que subimos vídeos segunda, quarta e sexta, demorou? Um salve aí pro Teus, nosso editor Maromba. E fica só, rapaziada, lembrando que esse vídeo é um vídeo patrocinado aí pelo nosso patrocinador oficial, o Banco do Brasil. Tamo junto nesse game, rapaziada, bora pro vídeo. E não esqueça de conhecer a nossa plataforma Gamer, demorou? Tamo junto nesse game.com.br, cola lá. Vou falar pro Teus aí, deixar na descrição do vídeo o link, demorou? Então acessem lá para mais informações aí sobre o Universo Gamer, demorou? Tamo junto, bora pro vídeo. E dale que dale, não esquece de deixar no comentário o que vocês acharam do vídeo. Valeu, tamo junto, vou tentar responder geral. Fé, dale. Fala, rapaziada, pimpijossos aqui, se liga só. Começando mais um vídeo, mano. Dessa vez vamos buscar um novo MF Garcia, que eu tô na saga, tô doido pra encontrar um cara pra eu deixar 0 barra 30. Demorou? Pra quem não sabe, Teus, bota aí uma palhinha do MF Garcia aí, se der. MF Garcia foi de base, mais uma vez. 0 barra 15, falou, já fiz minha obrigação, tô saindo fora. Demorou o que que houve com ele aí anos atrás, que, mano, muita gente curtiu. Vou tentar achar ele de novo, o novo MF Garcia. Quem sabe a gente não encontre ele de novo, espanca ele de novo. Rapaziada, já deixa o follow, ativa a notification, mano, que o YouTube tá boicotando nós, se estão ligados. E é isso aí, mano, já vamos mandar um salve pro time. Salve, time. Vamos ver como é que tá meu time aqui nessa pegada, mano. Bora. O Siri do Paquistão já deu aquele salve. Turmeza? Já vou dar aquela entrosada com o Siri do Paquistão. Sim, sim. Como tá a família? Morre zezinha, tio. Tudo bem. A mãe tá bem? Ai, véi. Tá sim. E o pai? Perguntar da família inteira do cara. Perguntar, tem cachorro? Tá firmeza. E ele tá bem também? É meio bobo, véi, mas eu me divirto, mano. Que bom, véi. Só agradece. Amém, amém. Nice, nice. É, rapaziada, vou lançar aquele chaco, mano. Raiz, do jeito que vocês curtem, mano. Vi um vídeo do Rodil e tô motivado. Melhor chaco do mundo. Céu. Boa. Rodil joga demais. Tá doido. Vamos. Pra cima, rapaziada. Pra cima. Pra cima, mano. Valeu, Rodil. Tamo junto, irmão. Bora. Mano, vou tentar já macetar esse Jarvor League game. Depois eu vou... Mano, sei lá quem que eu vou matar esse game, véi. O bot dos caras é bem papel, mano. Seria... É que, mano, matar a bot é dois, mano. Então, pra eu matar um cara várias vezes sem estampar o game... Acho que eu vou campar, sei lá, mano, o top. Ou matar o Jarvor. É que o Jarvor provavelmente vai buildar tank, né, mano? Agora você me vê? Agora não vê mais. Eu vou dar uma dica pra vocês agora que o game tá começando, mano. Vocês viram a loja, né? Pois é. Vem aqui a interface, ó. O tamanho da loja. Diminui. Ah, agora sim eu tenho uma loja de gente. Salve, rapaziada. O circo vai pegar fogo. Meu Deus. O circo vai pegar fogo. Já avisei, já. Ih, 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 ih. Bom, rapaziada. Nesse game aqui, mano, sei lá. Todas as lenhas aí são boas pra eu campar. Eu vou tentar dar uma zaralhada no primo ali. Depois GG. Mano, o top tá suave. A Queen bate em 30. Ela tem pressão infinita, filho. Acho que a boa é eu matar o Jarvor mesmo na jungle. O... O Veigar pediu assistência ali. Eu vou ficar devendo. Ah, porra, filho. Ainda solou a Queen, mano. Tá bom. Tá bom, tá bom. Pode ter um Jarvan aqui. Se eu morrer, morri. Morri. Boa, Jarvan. Jogou... Jogou liso. Boa, Jarvan 4. Jogou liso. Jogou leve, jogou leve. Nossa senhora, o que esse cara jogou não tá escrito, velho. Na Bíblia. No Testamento. No Atlas. Deu nóis. Bora. Let's go. Bom, provavelmente ele vai pegar o Scanto. Eu não sei se de baixo, não sei se de cima. É... Esse jogo, mano. Eu acho que eu vou amassar o bot ali, velho. Sério mesmo. Eu acho que eu vou ficar matando essa Alex, mano. Até o cara, mano, desinstalar o jogo, velho. Será que esse cara aqui, ele desinstalou o LoL, mano? Se eu matar ele várias vezes... Nossa, eu queria muito. Queria muito. Beleza. Cuidado aí, primo. Uh. Beleza. Ih, deu Brasil, hein, mano. Bom, eu queria matar a Alex de novo, mas não vai rolar. Eu vou só dar B. Essa wave vai voltar e eu mato a Alex de novo. Mano, eu vou tentar pesar na mente da Alex, velho. Por que pega a Lux? Muito fraco, man. Eu tô tentando achar algum cara que interage comigo, mano. Vou pegar ele, quebrar ele no soco. Será que os caras não falam comigo, mano? Os caras me ignoram? Porra. Tô indo. Ah, morre não, morre não. Beleza. Tomaram o cu. Que ódio. O cara mandou tomar o cu, velho. O que eu fiz, amigão? O cara ficou nervoso. Foi dois por um. O cara ficou bravo. E o win. Bom, tô aqui só pra matar a Alex mesmo. Aqui só pra matar a Alex. Minha adversão é matar a Alex. Ô, mano, eu tô tranquilo, velho. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Aqui só pra matar a Alex. E é isso aí, mano. Ó, ganhei lixo. Oi! Oi, oi. Beleza. Jarvan flechou. Bom, agora eu vou dar B e vou matar a Alex de novo. Cara, sabe que eu fico mais chateado, mano? Que eu errei o Pixel, velho. Duas vezes ali no bot. Sou muito ruim, mano. Vou matar a Alex mais uma vez e pegar o Aralto lá. Geralmente eu não jogo assim tentando matar um cara só, mas como eu tô fazendo vídeo, vou ficar aqui até ela morrer. Umas 20 vezes. Esse é o objetivo. Mano, a Alex tá em FK. A Alex tá dando Ghost, velho. Tá bom, velho. Beleza. Ah, KK. Vamos lá. KKK. Não cansa não, Lux. Ai, ai. Ah, foda-se então. Eu queria matar a Alex, tá ligado? Só que a Alex eu não posso matar. Ah, velho. Queria muito matar a Alex, cara. Tomar um cu, velho. Foda-se. O que fazer então? Ah, mano, eu vou ficar aqui, mano. Foda-se. Talvez eu vá morrer. Queria matar a Alex, cara. Ah, não dá, velho. Meu bot não quer, velho. Foda-se. Eu vou ignorar o Aralto, guys. O negócio vai ser a Alex. Ai, tem um arde. Errou. Olha ele. Criminoso. Isso vai ser divertido. Morreu. Ai, ai. Muito bom, velho. Eu só vou matar a Alex, velho. Eu não tô nem aí pro resto, velho. 1 barra 6. 1 barra 6. Será que vai ser o MF Garcia, essa desgraça? Lux, tá triste? Mano, o cara não fala comigo, cara. Nem porque eu ser um desgraçado se o cara não ficar puto, mano. Ah, eu acho que os caras vão da FF, mano. Mentira, eu vou, não. Jogador de lona da FF. Bom, vamos ver onde a Alex vai aparecer. Eu vou atrás. Eu quero ela. Ah, então, já que eu não posso matar a Alex, eu tô de boa. Beleza. Será que eu tô perseguindo a Alex? Mas ela não é a que tá mais morrendo, velho. Beleza, morreu. Ah, velho. Esse jogo já vai... Ah, tá estampado, cara. Cara, como que faz vídeo assim, velho? GG Chaco, tem nem como. GG Lux. GG Lux fez a boa. Vou ficar esperando aqui só a Lux aparecer. Porra, ela foi top. Bele triste. Foda que o Jarva não percebe que ele fodeu o game. Coitado do Jarva. Tu tá doido pra morrer. K, 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 K. 1 barra 8, hein, mano? Será que vai mais? Será que cabe mais, mano? Ah, 1 barra 8 tá fraco, hein, velho? Porra, eu queria mais, Lukezinho. Me ajuda aí o DSRQ. Caralho. Ai, como é difícil achar o MF Garcia, cara. Como é difícil, rapaziada. Mas é isso aí, mano. Mano, pode ser que a gente não ache o MF Garcia tão cedo, mano. Porque o MF Garcia é uma lenda, né? Vocês estão ligados? É difícil achar uma lenda. Mas nós vai atrás. Mas eu não... Toma. Dead. Você é sacanagem também. Por quê? Mais uma. Toma. Alex reporta também? Ou só o J4? Tem vergonha na cara não, Chaco? Por quê? Alex me deu o que eu queria. Vambora. Cara, não vai então eu vou morrer. Fazendo o job igual um pão? Não, eu tô fazendo o job. Só tô matando você. Matando você até você chorar. Quem faz job é o Chaco, cara. Meu Deus. Ah, ela não morreu pra mim, mas ela morreu. 1 barra 10, velho. Não sei por que tu tá se achando, Chaco. Não tô me achando. Você só campou uma lane fácil de gankar. Mas você que pegou o Lux, não eu. Mas você é podre, man. 1 barra 11, mano. Ah, mano. É muito triste quando o time é bom, velho. Não dá graça. A Lux não anda nem pra frente, velho. O cara não tem medo. O cara tem muito medo, na verdade. Ele não sai debaixo da torre. Ela não para de fidar. Incrível. Rapaziada, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, digita. Fala pra gente. Porque, pô, mano. Eu me divirto, tá ligado? Mas eu não sei se é certo fazer isso. Porque, mano, até nós achar o novo MF Garcia, mano, vai ter muito cara apoiando, velho. Ah, vai ser GG, mano. 1 barra 12, mano. Não chegou nem perto do MF. Ah, não tem como. O cara tá porra. Fui procurar o MF Garcia e ele não saía da base. Morrer. Nossa, é minha primeira morte. Ai, onde eu vim parar? Cadê a perfeita? Ah, não tem como. Não tem como fazer conteúdo com o cara no Nexus, velho. Se matar a Lux, Deus. GG, valeu. Um NT. Mais uma, mais uma. Um 13, um 13? Tá bom, rapaziada. Felizmente, não foi dessa vez aí. Um 13, 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 um 13